Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber quanto tempo o Banco Inter demora para aprovar a conta e a resposta depende, depende se você está abrindo uma conta de pessoa física com seu CPF ou se você está abrindo uma conta de pessoa jurídica, depende também se você enviou toda a documentação de forma clara, tá, para que o banco consiga fazer análise ou se teve algum problema, ou seja, na validade do seu RG, por exemplo, você enviou uma foto que não estava tão legível, estava rasurado, enfim, aí pode demorar um pouquinho mais. Mas o prazo oficial, se você for abrir uma conta digital PJ no Banco Inter, é de 5 dias úteis, tá. Se for uma conta de pessoa física, ou seja, para você, você abriu com seu CPF, a aprovação da conta você pode ter em até 3 dias úteis, mas como eu falei, caso você mande o documento de forma que dificulte a análise, vai demorar um pouquinho, então se já passou esse prazo, você precisa ligar para a central do Banco Inter, é isso mesmo, ligar para o número 3003-4070, o atendimento é de segunda a sexta, das 9 até às 18 horas, e aí você vai verificar o que houve, porque você não recebeu a resposta ainda, então se você tiver com a documentação que não foi aprovada por algum tipo de erro nos documentos, eles vão lhe informar e você vai enviar novamente para acelerar o processo, tá. Então se você abriu com seu CPF, já passou os 3 dias úteis, e aí quando a gente fala de dias úteis, você não vai contar sábado, domingo ou feriado. Se já passou esse prazo, entre em contato com a central, verifica se a documentação foi correta, porque muitas vezes foi problema no documento e por isso a demora. Tem pessoas que levam mais de 15, 20 dias esperando a aprovação da conta do Banco Inter, e depois quando entram em contato, verificam que a documentação estava incorreta, então verifica direitinho, tá. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.